O Senhor, exaladamente, da uma cidade na aldeia, entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel enviou a salvação de Maria, a criança mudou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, escamou, bendita estou entre as mulheres e bendito é o fruto de Deus. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a boa salvação chegou com os meus sonidos, a criança mudou e alegria em meu ventre. Eu venha venha para aquela que acredito, que será cumprido e que o Senhor me prometeu. Então Maria diz, A minha alma me agradece o Senhor, e o meu Espírito se arregla de Deus, meu salva. Palabra da salvação. Palabra da salvação. Palabra da salvação. Palabra da salvação, irmãos e irmãs. Palabra da salvação. Palabra da salvação. Palabra da salvação. E certamente nós podemos perseguir neste dia no fato de Maria se aparecer lá no Tepechach, no ano 1531, agora eu, um homem nativo indígena. Nós vemos nessa opção, em aquele contexto da história, no contexto da conquista católica espanhola da América Latina, como os sinais do ser homo, moçulmane, amado, manifesta sua vontade, manifesta-se entre os seres mais conflitos, por meio da imagem, abraçando, veja você, aqueles e aquelas pessoas das novas terras, acolhendo a eles e manifestando a eles que a proteção de Deus está aí presente. Por que se tornou necessário essa realidade? Por que Maria apareceu? Porque certamente naquele tempo existiam muitas correntes de pensamento que falavam que os nativos da América Latina, na América, desde as guerras novas, assim como os nativos da África não tinham arma. ou seja, eram animais. E se você qualifica para poder sacar alguém e animal, pode virar estrago. Você pode fazer que ser sem ter peso na consciência. E se não tem peso na consciência, não se confesa. É toda uma estratégia aí que os irmãos e os irmãos têm que decidir. Mas, onde você mistura religião e política. Porque certamente, se aqueles, e como assim foi, em muitos casos, se os novos cristãos, os nativos ficavam batizados, e os irmãos ficavam batizados, significavam batizados, significavam que políticamente, os exploradores não podiam utilizar aquelas pessoas com os escalones, porque eram infinitos, porque eram infinitos e infinitos. Então, deixa eu dizer, Maria apareceu num momento importante na história de um subfrutamento. e manifestou uma pessoa de João Viejo, nas palavras dela. Ele foi aqui para cuidar de você, uma pessoa dele, cuidar de todos, novos e novas filhas destas guerras. Ele estava com os irmãos e os irmãos. Mas, certamente, para nós, cristãos, no princípio da Bíblia, às vezes fica difícil a compreensão da realidade histórica do século XVI, que é absolutamente diferente, absolutamente discriminatório, porque aqueles que vêm de Europa acham que são os inferiores, acham que são os inferiores, e que têm a absoluta verdade, e que têm controle e obra. Temos que pedir ao Espírito Santo, que nós, hoje, possamos continuar a mesma tarefa de Maria Nossa Senhora de Balaú, ou seja, nos tornarmos protetores dos pequeninos. Tornarmos protetores daqueles que não têm ninguém que os proteja. O que é a tarefa de Maria? Maria é a mulher que se usa. Maria é a mulher que se usa. Não imagine Maria aí. Não é tarde da fonte de dente. E até a gente referência, tá assim. Maria dá a samba de um trono que não faz nenhuma coisa. que só ouve, ao contrário, Maria é a mulher que se mude, é a mulher que vai correndo, é a mulher que não fica aí, contemplando a dor e a luta da gente que se aproxima. Nós, todos nós, somos convidados a perceber em Maria Nossa Senhora do Guadalupe um convite fervoroso para nós, para que a gente se reconhece, Maria Nossa Senhora do Guadalupe, a técnica, próxima, amorosa, e que tem palavras, palavras de ser filho, que são palavras de satisfação. Louvado seja a Nossa Senhora do Guadalupe.